Olá, criançada! Estamos aqui hoje para convidar vocês para estar aqui fazendo uma atividade conosco. Eu sou o tio Caê e eu sou a tia Andrea e nós somos profissionais de Educação Física da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Nós vamos fazer brincadeiras bem legais e convidamos vocês para participar com a gente. Nós vamos iniciar nossa atividade fazendo uma brincadeira bem legal, bem simples, vai ser fácil. Careca ou cabeludo, mordo ou magro, vivo e mordo. Vou desafiar a tia Andrea e depois ela vai me desafiar, vem, quem consegue fazer maior número de movimentos possível, tá bom? Vamos iniciar, hein? Então, ó, tem que me acompanhar, hein? Careca, cabeludo, careca, cabeludo, careca, cabeludo, cabeludo, careca, cabeludo, cabeludo. Opa! Ganhei! Vamos lá, agora é minha vez, hein? Careca, cabeludo, cabeludo, careca, cabeludo, careca, cabeludo, cabeludo, careca, cabeludo, cabeludo, careca, cabeludo, cabeludo, ah, acertei. Vamos incrementar agora Vamos lá Gordo Magro Gordo, gordo, magro Magro, gordo, magro Gordo, magro, gordo Careca, cabeludo Magro, gordo Vivo, morto Careca, cabeludo Gordo Agora é minha vez, vamos lá Começando Mordo Careca, cabeludo Magro, gordo Careca, cabeludo Vivo, arco Isso daí é muito simples Você em casa aí Vai brincando com a mamãe, com o papai Vai desafiando o seu filho E aí vai colocando vários movimentos aí Para começar a interagir com eles, tá bom? Vai da criatividade de vocês, não esqueçam não Vamos lá Nossa brincadeira hoje chama Amarelinha Afro-Brasileira Brasileira porque a gente vai colocar no hospital as nossas músicas Você pode fazer a marcação no chão com uma fita crepe Ou usando aquele giz que a gente escreve no quadro E é o seguinte Eu como gosto muito de ser herói Vou virar o Flash E vou mostrar para vocês Por que do Flash? Presta atenção Entenderam o porquê do Flash? Foi rápido, né? Pegou essa daí Seguinte, então Vamos iniciar nossa atividade Nosso material já está pronto Nossa arena já está montada E agora a Tia Andréia vai iniciar a atividade Vamos colocar uma música aí para você acompanhar Movimentos fáceis E aí quero ver você fazer junto com a criança Papai, mamãe Todo mundo dentro de casa aí Beleza? Acompanha com a gente Muito fácil Iniciando com os dois pés Quero ver Saltou com os dois Saltando com os dois pés Essa é a primeira parte Primeira etapa Nossa segunda etapa agora Será com as duas pernas afastadas Ok? Mais uma, hein? Quero ver Vai saltando Salta com as duas Fácil, hein? Vamos começar a dificultar agora? Seguinte Agora vamos trabalhar um pouquinho de lateralidade Equilíbrio aí, ó Recuperado Quero ver agora Quero ver agora O desafio está começando a aumentar, hein? Se liga nessa aí Uma perna só, hein? Vai e volta, hein? Bora, Tia Andréia Tinha aqui, vem aqui, ó O truco a perna Cadê desastrou em casa, hein? Olha lá Tá tão difícil, hein? Boa, gente, Andréia! Então, o tio Caia tava só falando, né? Agora eu vou desafiar ele a brincar junto comigo, que vai ficar um pouquinho mais difícil. Vamos lá? Lava uma com um, lava outra, lava uma com um, lava outra, lava uma com um, lava outra, lava uma com um, lava outra. E aí, pessoal, estão curtindo? Então, vamos para o nosso último desafio. Agora é um desafio entre os dois professores, hein? Agora a gente vai precisar até o material, ó, pra na hora que a gente fizer a batida, a gente pular e ficar melhor pra gente conseguir realizar a atividade. Vamos lá? Pessoal, agora uma dica é o seguinte. Para você que tá em casa aí, ó, fazer uma leitura pros seus filhos, achar um livro aí, ó. Esse aqui é ABC Doido, pra criança aí aprendizado de leitura. Eu gosto muito aqui, ó, tenho dois. Tia Lord Holmes, um detetive muito louco. Então, essa é a dica pra vocês aí, estarem em casa, interagindo com seus filhos, com a família toda. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Agradeço de Caia e Pai com a oportunidade. É isso aí, compartilhe, comente o nosso canal e ative o nosso sininho pra você ficar por dentro de tudo. Essa é a Smeo TV, nós queremos te ver por aqui. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!